Hoje eu vou ensinar a fazer um ovo cozido muito louco. Para fazer essa receita maluca, você vai precisar de um pouquinho de corante de comida. Vai precisar de alguns saquinhos. E vai precisar de vinagre, que é um ingrediente muito importante, que vai ser o primeiro a ser usado. Você coloca um pouco de vinagre dentro da panela, para fazer com que a casca do ovo não rache na hora de cozinhar. Depois que a água começar a ferver, eu deixo mais ou menos uns 5 minutos para dar tempo do ovo cozinhar. Agora que os ovos foram cozidos sem quebrar a casca, está na hora de rachar esse ovo com muito cuidado, de um jeito bem bonitinho, para depois pingar o corante de comida. E agora você vai usar os saquinhos para colocar o ovo dentro e jogar o corante sem sujar a sua mão. Porque se pingar corante na mão, fica bem difícil de sair. Agora, você deixa o ovo descansando por mais ou menos uns 15 minutos. Passaram 15 minutos e chegou a hora de abrir os ovos e ver a surpresa. Para fixar a cor, vou colocar um pouco de vinagre dentro do saquinho, antes de jogar a água e tirar esse corante. Deixar. A dia MSU da offices e çalışa de água a mão. A MOTO FU 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 A MOTO. Se você quiser ver vários outros vídeos com ovos É só você clicar no link que eu tô deixando aqui embaixo Mais vídeos como esse aqui Você encontra no Manual do Mundo Vinha! Legenda Adriana Zanotto